Gabigol se posicionando, tá ali na segunda trave, vem o cruzamento por baixo, o William Arão tentou desviar, cruzamento é bom e o gol! Gol! É do Flamengo! Felipe Luiz de cabeça, no cruzamento na medida de o William Arão, achou Felipe Luiz sozinho dentro da área, cabeceou pro fundo do gol, abrindo o placar aos 10 minutos, olha como ele chega sozinho na pequena área, só cumprimentando o goleiro Thiago Rodrigues, o Flamengo sai na frente, logo no início do jogo, Felipe Luiz de cabeça, 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco, a Tirson! Ele com o William Arão, outra vez o Andréas Pereira, e o João Gomes está no banco de reservas, torcida está pedindo o João, o Andréas Pereira acabou perdendo a bola, contra-ataque do Vasco pode ser perigoso, vem nesse mano do lado esquerdo, o Gabriel Peck arrancou com a bola, bateu, na trave, olha o gol! 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 É do Vasco! Gabriel Peck com a número 11! Numa arrancada sensacional! O Andréas Pereira perdeu a bola, ele arrancou na velocidade, é do jeito que ele gosta! O jovem Gabriel Peck de 21 anos, olha a repetição do lance, o Andréas não dominou, e olha a velocidade do Gabriel Peck, o Nenê pedia, ele resolveu arriscar, bola explodiu na trave direita e caiu no outro canto! O Vasco empata, aos 5 minutos de bola rolando no segundo tempo, 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo! O Atilson, já está passando da hora do craque do jogo, a gente vai escolher agora, eu vou começar com o Atilson, antes tem o ataque do Flamengo, vamos ver o Vitinho! Arrasca a Eta, preparou, pé direito, bateu! Gol! É do Flamengo! Arrasca a Eta, arrasca a Eta de novo! Batendo de fora da área, ele bate muito bem na bola! O Uruguaio vai definindo o jogo aos 46 minutos! Daí a repetição, como ele pega firme na bola, no cantinho direito! O goleiro Tiago Rodrigues, quando pulou, já era! Arrasca a Eta de novo, no finalzinho da partida! Marcando um gol importantíssimo, quarto gol dele no campeonato carioca! Tirou a camisa para comemorar com a torcida! Dois para o Flamengo! Um para o Vasco! No finalzinho desse mês de março, pode ser que encavalem aí com os confrontos de semifinal e finais desse carioca! O arão para a área, Felipe Luiz! Gol! É do Mengão! É do Flamengo! É dele! Felipe Luiz, camisa número 16! Na cobrança de escanteio, o corte não foi feito! O arão cruzou para a área! E aí o Felipe Luiz apareceu livre, leve, solto, para testar de cabeça na cara do Tiago Rodrigues! Está aberto o placar no Clássico dos Milhões, no Newton Santos! Felipe Luiz bota na rede, no placar! Um para o Flamengo! Zero para o Vasco, Gustavo Fogaça! Aqui mais atrás com o Winnie Arão, ele deixa de lado para o Andréas, O espaço foi meio curto aí, o Juninho, vem e desarma! Vem e desarma! Ganha essa bola e acelera o Gabriel Peck! Já pinta no campo de ataque, traz o Vasco em velocidade! Pinta na entrada da área, bateu bonito! Que golaço! Gol! Laço! É do Vascão! É do Vasco! É do Vasco! Na jogada das pratas da casa, roubada de bola do Juninho! E aí o Gabriel Peck viu o espaço vazio! Espaço para jogar, campo para correr! Finalização maravilhosa! De pé direito do Gabriel Peck, o homem dos golaços do Vasco nesse campeonato carioca! Bola cruzada, alta, toca na trave, morre na rede! É o gol de empate do gigante da colina! Gabriel Peck bota na rede no placar! Agora um para o Vasco! Um também para o Flamengo, Gufo! Na reta final de jogo! Já já você conhece no nosso pós-jogo o craque do jogo Betfair, escolhido pela galera no Instagram! Arrascaeta! Que golaço! Gol! Golaço! É do Mengão! É do Flamengo! É dele! Giorgi André Arrascaeta! Camisa 14! Ele é fera! Ele é mágico! Tirou da cartola um tirão passo de pé direito! De longa distância! Bora que vai fazendo a curva! Saindo do raio de ação do Thiago Rodrigues! Para praticamente selar a vitória rubro-negra no Clássico! O craque! O camisa 14! Arrascaeta! Bota na rede no placar do Milton Santos! Dois para o Flamengo! Do Vasco, o Thiago Rodrigues orientando! Arrasca na bola! Bateu o batinho! Arão desviou! Jogou para a confusão! Cabeçada de Felipe Luiz! Filipe Luiz! Gol! É do Flamengo! Felipe Luiz mete a cabeça nela! Chama de bruxa agora que eu quero ver! É gol do Mengão, galera! O Mengão está na frente! Um para o Flamengo! Gol de Felipe Luiz! Zero para o Vasco de novo a jogada! O corte mal feito! Arão cruzou! Felipe Luiz chegou como um centroavante e testou a queima-roupa! E colocou o Mengão na frente do placar no estádio Newton Santos! É dele! É de Felipe Luiz! Um para o Flamengo! Zero para o Vasco Felipe Luiz! Juninho chega para dar o bote! Rouba a bola! Vasco vem no contra-ataque com o Peck! Nenê correndo do outro lado! Peck em disparada! Davi pede calma! O Peck está chegando! Bateu! Peck! Gol do Vasco! Gol do Vasco! E um golaço do Gabriel Peck! Ele vai para a galera! O que o Davi Luiz estava pedindo de calma? Eu não entendi! Ele falou calma, calma, calma! Veio uma sapatada do Gabriel Peck! Ela tocou na trave antes de entrar! Gabriel Peck explode a galera! Cruz Baltina! No estádio Newton Santos! E os parabéns para o Juninho! Na roubada de bola contra dois! Ele deu origem a esse que é o terceiro gol do Gabriel Peck no Carioca! Não deu para o Hugo! Um golaço de Gabriel Peck! Um para o Vasco! Um para o Flamengo! Vasco! 44 minutos! Tudo aberto no Clássico! Vitinho! Arrasca! Mandou o sapato! Gol! Laço! Solto o Arrascaeta nessa! O Flamengo passa frente aos 44 minutos do segundo tempo! Arrascaeta! É o Arrasca! É o Mengão! Dois para o Flamengo! Um para o Vasco! Arrascaeta! Mandando um pombo sem asa! Não deu para o goleiro Thiago Rodrigues! O Flamengo busca a vitória no apagar das luzes! Arrascaeta! Dois para o Flamengo! Um para o Vasco! A Arrascaeta anotando o seu quarto gol no campeonato carioca! Segundo gol em Clássico! Já tinha feito contra o Botafogo! Faz em cima do Vasco! Uma galzão! Olha a parada favorecendo o Flamengo! Arrascaeta levantou na primeira trave! O Ilharão! O toque do Filipe Luiz! Filipe Luiz! Não vai subir a bandeira? O gol do Ilharão! Não funcionou do jeito que o time esperava! Mas na sobra, Arão levantou! O Filipe Luiz teve visão de campo! Foi rápido de grande área! Filipe Luiz! Um para o Flamengo! Zero para o Vasco! Tem um empenário para todo o Brasil aqui através da Twitch do Casimiro! Aí, ó! E agora vem o contra-ataque do Vasco! Aí, agora! Com o Gabriel Peck! Aí, agora! Ele e Nenê! Contra toda a defesa do Flamengo! Vem o Peck e bateu! Golaço! Puta de marinho! Gol! Puta de marinho! Que garoto! No vacilo do Andrés Pereira! A recuperação do bolo Vasco! E se encontrou! Gabriel Peck! Sensacional! Dizem que é o pé ruim, né? Ele meteu no ar! Um chute maravilhoso, memorável! Vem, Vitinho! 44! Ajeita! Para a Gascaeta! Vem chute! Chega! Corra! Corra! O gol é esse e o ganhão é defesidor! Tomei! Salve! E o Gascaeta! Tem um cheiro na bola! Com o pé direito! Um chutaço! Dois para o Flamengo! Um para o Vasco! Ele é diferente demais! Mas, Guilherme Beltrão, ele tira um coelho da capola. Vai lá Rascaeta, na ponta direita, para a governança, descansar pelo time do Flamengo, bateu, tentou a minha altura, abriu as pernas, arou, cruzou a cabeçada do Felipe Luiz e entrou. Gol! Flamengo! Do Flamengo! FI, 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 Filipe Luiz! O Guilherme pegou uma bola vadia, lançou pelo alto, Filipe Luiz lá na tequenária, de cabeça desviou para o fundo do barbante, aos 10, 10 minutos de jogo, o Flamengo abre a vontade, faz alegria dessa galera agora no placar. Flamengo! Um! Rasca! Zero! É o Flamengo, é o Flamengo, é o Flamengo, E o retalho é... Arão na minha direita, no comando, agora o André tenta passar pelo jogador, que era o Riquelbe, colocou o Gabriela, Peck se manda, vai embora, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais garotinho, Olha a disparada do Gabriela, Peck entrado na área, tirou na trave e gol! Gol! Gol, 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 gol! Gá, gá, Gabri, Gabriel Peck, ele pegou a bola no lado do meio campo, vem disparando, quando chutou, a bola bateu na trave direita, e foi no fundo do barbante, empatando o jogo, levantando uma galera que estava calada, calada, agora no placar. Vasco! Um Gabriel Peck, um gol em hoje galera! Flamengo! Um Felipe Luiz! Gol, 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 século queda. Vasco, 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 vaca! E o detalhe Wellington... 43 e meio, um minutinho e meio para terminar Voltou o Flamengo, derrubou pela ponta esquerda Olha o descida, agora viu o Vitinho Vitinho para Arrascaeta, chançou de longe, atirou e tru GOOOOOOOL A Arrascaeta, da meia esquerda, na entrada da grande área Lançou, bantou, descaindo lá no olho, pelo direito Da meta de Thiago Rodrigues Desempatando, aos 44, 44 O golão, 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 fazendo essa galera vibrar E virando o jogo, aqui, desempatando no Engenhar O gol de desempate, e que golão galera Aos 44, Arrascaeta, agora no placar Flamengo 2 1 E o detalhe coelho Falado para fazer a cobrança, vem coisa boa aí Galera rubro-negra, lá vem o drone, levantou, bota na área, tentarão, a bola parte da defesa, voltou Bola testada, bingo Felipe Luiz Felipe Luiz Aos 16 aos 11 Aos 11 para marcar o primeiro gol do jogo e botar a bola no fundo da rede E bola no fundo da rede E tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom, Felipe Luiz Boa, 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 boa Boa, 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 Felipe Luiz E ele foi lá, deu recado para o goleiro, tem que respeitar E agora tá lá E agora tá lá Um Zero Quero tudo explicadinho Vitão Ainda hoje teremos Ferroviária e Esmaqui Futebol Globo CBN Volta o Vasco, puxa o contra-ataque PEC pela enfermidade Nenês se apresenta, ela vai PEC, chutou Bateu na trave Bingo É gol, é gol É gol, é gol É gol, é gol Vasco Gol Do Vasco Gabriel PEC É o pai da criança Foi ele que botou lá dentro Uma arrancada fulminante Letal Fatal Mortal Ele foi caminhando Deu uma bomba A bola bateu no poste direito do goleiro Hugo E foi para o fundo da rede E bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom Aquele barulhinho bom PEC Que golaço Gabriel PEC Aos 6 minutos do segundo tempo empata o jogo Boa, boa, boa PEC E ele foi lá e deu recado pro goleiro Tem que respeitar E agora tá lá Um que golaço PEC Um Felipe Nui É do teu lado aí Vitão Atacadão Lugar de comprar barato Volta o Flamengo Volta o Flamengo Pela intermediária Bola pelo lado esquerdo Para Rascaeta Ajeitou, chutou Bingo É do teu lado Para a rede É do teu lado Flamengo Gool 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 Praço maravilhoso aos 44 A bola chegou no pé direito Ele olhou Viu Que dava chance Mandou ver E conseguiu Botar a bola no fundo da rede E bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom Aquele barulhinho bom Boa Rascaeta Boa, boa, boa Rasca E ele foi lá e deu recado pro goleiro Tem que respeitar E agora tá lá Dois Um O velho e boa Rascaeta renamora E liberte o poder de uma casa fantástica Assine agora É escanteio para o Mengão Arrasca na bola Em cruzamento do rasteiro A bola tá viva O inaral para Felipe Luiz Tá dentro Gool É do Mengão Felipe Luiz Felipe Luiz Felipe Luiz No futuro vai ser treinador Mas a inteligência É dentro das quatro linhas É muito inteligente Sempre bem colocado Tu é bravo Tu é bravo Tu é bravo Tu é bravo demais Muito obrigado Felipe Luiz Depois da jogada pela direita O cruzamento na área A bola volta pra o Mengão Ele faz um novo cruzamento E acha o Felipe Luiz Sozinho Na leitura de jogo perfeita Como sempre cara Testando a bola pro fundo Da rede Felipe Luiz Faz explodir A maior torcida do planeta Isso aqui É o Flamengo E o Mengão É malvadaço Meu parceiro Felipe Luiz Bate 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 No peito Diz assim ó Eu sou Mengão Galera Felipe Luiz Coloca no placar da trans Agora Aos 11 minutos Flamengo tem um Vasco da Gama Zero É inteligência cara Na parada Muito obrigado Felipe Luiz O detalhe do gol Olha o Pinhedo Manda aí Pela minha direita Ele pro Andrés Ferreira Tenta passar pela marcação Do Juninho Andrés Ferreira foi seguro Uma, duas vezes Perdeu a bola Se manda o Vasco da Gama Passa pela Liga Júlio Gramado Vai embora agora O Gabriel Peck Pico direito da grande área Levou o Peck Bateu pro gol Da vidro No laço É o gol É Do Vasco galera Gol com sangue Vai caindo Peck Do Lembrando Do Lembrando Do Lembrando Demais Muito Mas muito obrigado Peck Que lance Sensacional Uma arrancada Quilométrica E uma Bumba A bola bate na trama E entra no gol Do Flamengo Gabriel Peck Meu parceiro Tu é bravo Demais Cara O lance Andrés Ferreira Mais uma vez Perdendo a bola Perdeu a bola Andrés Ferreira Foi embora o Peck Numa arrancada Sensacional E uma Bomba Que estupa Rede do Flamengo Gabriel Peck Vai explodir A galera Mascaína Em todo o planeta O Vasco É gigante Cara Gabriel Peck Bate 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 no peito Diz assim ó Eu sou o Vasco galera Gabriel Peck Colocando uma cara trans agora O Vasco empata Rasca O Flamengo também O detalhe do gol Leopinheiro Pegou muito mal Ele já tinha tentado Naquele lance de impedimento No primeiro tempo E não conseguiu Olha o Flamengo Vem o Flamengo Esquerra da grande área Domina Vitinho Levanta a cabeça Entrega pra Rasca Bateu pro gol Domingão É o melhor jogador É o melhor jogador Ativinante Na América do Sul Tui é brabo Tui é brabo Tui é brabo demais A Rasca gol É Domingão, galera Arrascaeta, muito, mas muito, mas muito obrigado, cara Simplesmente o melhor jogador em atividade em toda a América do Sul Descende mais um jogo para o Mengão, cara Arrascaeta, na meia canhota, dominou E ele faz parecer fácil, meu parceiro É um chute com o GPS A bola morre no fundo da rede do Vasco Arrascaeta, faz explodir a maior torcida do planeta, cara Isso, aqui, é o Flamengo E o Arrasca, meu parceiro O Arrasca é maldodão, cara Arrascaeta, bate, bate Bate no peito e diz assim, ó Eu sou o Mengão, galera Arrascaeta, coloca no placar da transa agora O Flamengo tem dois O Vasco tem um Nunca duvidem do Flamengo Porque o Flamengo, meu parceiro É imenso, cara Léo Pinheiro O Arrascaeta é um absurdo, Léo Toda tarde, até 10 da noite No almoço do Nova Onda Até a três quadras da Praia do Forte Arrascaeta, bateu, escanteio, tentou Nariu, Davi Luiz Cruzou, bola, pegou a cabeçada Faturou Gol Do Flamengo Felipe Luiz Desviando No meio do caminho Dentro da pequena área Bota no fundo do barbante Corre pro abraço Felipe Luiz No cruzamento do Arrascaeta Tentou o primeiro desvio No primeiro pau No meio da área Felipe Luiz Apareceu Testou e faturou O primeiro do Mengão Aqui no Nilton Aos 10 10 jogados do Nilton Santos Explode Mengão Explode Mengão E no Rio Não tem outro igual Felipe Luiz Camisa 16 Abre o marcador Aqui no clássico Explode essa galera O Mengão Erraça Amor e paixão Felipe Luiz Depois do levantamento Que era do Arão Desviou Botou no fundo E correu pro abraço Agora Mengão Vasco É um zero O domínio do jogo Mas não é Extremamente perigoso Não é agudo Bora pra Andréas Pereira Deu uma hora e perdeu Ganhou o Vasco Contra a golpe do Gabriel Peque pelo Vasco É um Getúlio Correndo com ele Peque correu do mar E a outra girou Penetrou Apontou Atirou Na trave O Peque Empata o clássico No Newton Explode o torcedor Do Vasco Explode o Vasco Explode o Vasco O sentimento Não para Gabriel Peque Camisa número 11 Aos 5 5 minutos do segundo tempo Aqui no Newton São tudo igual No clássico Agora Vascão O Mengão Também O Cidão No centro de Cabo Frio E em Unamá E olha o Mengão Aí lá vem Vitinho O Teila Canhota Dominou pelo Mengão Encarou a marcação Do primeiro Soltou no Arrascaeta Prepara Queima Aponta Atira Que golaço Gool Goolaço É do Mengão É do Mengão Arrascaeta De pé direito No meio da rua Lá no ângulo Delírio da galera Um gol sensacional Saldo Arrascaeta Aqui no Newton Desempapa O Flamengo No finalzinho 44 minutos Do segundo tempo Arrascaeta Explode Essa galera Mengão É raça Amor E paixão E no Rio Não tem outro igual Cola no explosão Vem vibrar comigo Arrascaeta Um gol sensacional Lá no meio da rua Arrascaeta Agora Mengão 2 Rascão Marcelo Para levantar a criança Lá dentro O Arrasca está pronto É escanteio Lá pelo lado do direito Do Flamengo Ele vai correr para a miniatura Arrasca bateu curtinho Passou pela Na primeira Sobrou Arão Cruzou para a boca No gol Toque de cabeça Gol É do Mengão É do Mengão É do Mengão É do Mengão Felipe Luiz Felipe Luiz Toca curto de cabeça Fundo do barbante Galera No meu 10 10 10 minutos Cravados Galera Cravados Primeiro ato do espetáculo Tem rede Balançando Do Newton Santos Galera Ele mesmo Felipe Luiz Usa a cabeça Para botar o Flamengo Na frente do clássico E ele vai assinar Na mais querida do Brasil 16 E a camisa dele Assina Na mais querida Rádio Nacional Mengão Vasco Zero E aí Bruno Mendes Arão vai fazer Ele dificultar Jogar A motor Perpresa Demais Para o André Perdeu A bola Pé Que domina No contra-ataque No Vasco Dende Parte Pela Canhola Pé Que vem Pela Direita É perigo Lá vai Ele dominou Vai invadir A grande Ana Pode marcar Bateu Golaço 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 Ele Peque 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 Foi como um Míssel Pela direita Soltou Aço Da gaveta Do Mengão Galera Explode Nação Vascaína Tem golaço Do Nilton Santos Galeria Do Vasco Na gama Beleza Vascão Beleza Vascão Do meu Cinco Minutos Passados Galera Cinco Do Segundão Galera Cinco Do Segundão Ele Arrancou Como uma flecha Na entrada Da área Mandou Sapato Bateu Na trave Foi pro fundo Do gol Beleza Vascão Beleza Vascão O gol Tem nome Peque Onze A camisa Dele Assina Na mais Querida Do Brasil Tá tudo Igual Do clássico Mengão E Vascão Um a um Que golaço Bruno Mendes Pela perna Do início de jogo Vai o Flamengo Pra o ataque E a torcida do Flamengo Acredita no gol A bola vem pro jogador Que obtinho Botou de primeira Arrascaeta Golaço 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 Arrascaeta O cara dos gols lindos Bota mais um Bota mais um No fundo No barbante 14 A camisa Do uruguaio Vai literalmente Pros braços Da massa E assina Na mais Querida Do Brasil Bendão Dois Vascão E aí Bruno Mendes Lá pela direita A pista Tá limpa E liberada Toma posição Arrasca Dominou Caminhão Bateu A meia altura Tentou Ele não Passou Na trajetória Da bola Colocou Nada Cabeçada Do Felipe Luiz Acertou Gol Domingão Filipe Luiz Camisa Número 16 Escolhendo O cruzamento Do lhearão De cuca Legal Na marca Dos 10 10 minutos De luta Na etapa Inicial É pra ficar Legal Pra galera Domingão Felipe Luiz Não é fraco Não Esse é o homem É bola Na rede Do Vascão É vibração De mantão Pra galera Rubro negra Felipe Luiz Faz a galera Domingão Muito mais feliz Esse é o homem E agora Dupla cada Roquete Flamengo Ou Felipe Luiz Vasco da Gama Zero Aqui o que é Gol da Roquete É gol É gol É vibração De montão E o Juizão Tá lá Vai botar a bola Do círculo Vai confirmar O gol Hein Rodrigo Juizinho Para o Ilherão Ilherão Para Andréas Pereira Juninho Vai na cola dele Ainda Andréas Pereira Dominou errado Sai jogando Vasco da Gama No contra Ataquei com o Gabriel Peck Cruza a linha Que divide Gramado Alta velocidade Do garoto Peck Entrou nada Vai marcar De parou Acertou Vasco da Gama Gol Do Mascão Arrancada sensacional Do garoto Peck Ele veio Saiu do campo de defesa Imprimiu velocidade Gabriel Peck Camisa Número 11 Na marca dos 5 5 minutos gravado De luta Na etapa final É pra deixar Tudo igual Ele não é fraco Não Esse é o homem É bola Na rede do Mengão É vibração de botão Pra galera do Vascão O garoto Peck De maneira espetacular A bola ainda é beijou A trave E ganhou o fundo Das redes Agora No placar Da Roquete Um Também um Gol A constição Do gol Rodrigo Machado Flamengo não desiste Que é o gol Da vitória Vencia por 1 a 0 Mas que empatou Com o golaço Gabriel Peck Vem Mignon Pela de esquerda Olha o Vitinho Bico esquerdo Da grande era Pra rasca Eita de frente Pro crime Disparou Acertou Gol É do Mengão Arrasca 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 Eita Camisa Número 14 Na marca dos 44 44 Os avados de luta Na etapa final É pra ficar legal Pra galera Do furo negra Arrasca Eita Não é faco Não Esse é o homem É bola Da rede do Vascão É vibração De montão Pra galera Do Mengão Arrasca Eita Fala sério Esse cara É bom Pode crer Agora No placar Da Roquete Flamengo Dois Vasco Da Gama Um De gol Na Roquete É É só mesmo Talento Pra decidir A parada Hein Rodrigo Preparado Jogadores Estudinhos Na grande área Do Vasco Arrasca Eita Na bola Na chuteira Uma nação inteira Mandou no primeiro pau Sobrou Vem Arão Cruzou na boca Do gol Tocada Bola É brabo Gol Do time Da massa É do Mengão É do Mengão É do Mengão É do Flamengo Colossal E o brabo tem nome Felipe Luiz Camisa 16 No cruzamento do Arão Ele girou de canhota E mandou na pequena área Filipinho Camisa 16 Com toda a sua classe Ele bota de cabeça No fundo da rede do Vasco Isso é Flamengo O resto é clube É gol do Mengão No clássico dos milhões Flamengo 1 Vasco 0 Túlio Conseguiu ficar com a bola Não conseguiu Perdeu Andrias Deu mole Deu contra golpe Pra equipe do Vasco Descendo na velocidade do PEC O Nenê Tá aberto na canhota Pé de bola O Vasco Mandou por um gol É gol do Vasco Pra empatar o jogo O camisa número 11 Gabriel PEC Num tiro pelo alto Vence o goleiro Hugo Souza Empatando o clássico dos milhões Deu ruim pro Flamengo Gol do Vasco 1 pro Flamengo 1 pro Vasco da gama Túlio Rodrigues É tudo pode acontecer Deve ter uns acréscitos também Vitinho com a bola Vitinho com a bola Pra garantir a vitória do Mengão No clássico dos milhões Penúltima rodada Taça Guanabara Rolou a rascaeta Colocou Golaço Da vitória Do Bravo Do Flamengo Colossal Pra vencer o clássico dos milhões El Bravo El Uruguacho O melhor jogador da América do Sul Uruguaio mais amado do Brasil Faz o gol da vitória Vence o clássico No finzinho do jogo De fora da área Golaço Aço 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 Brabo Tem nome Jordiã De Arrascaeta Camisa 14 Silêncio Na colina Festa na favela Flamengo 2 Vasco 1 Isso É Mengão Na chuteira Uma nação inteira Túlio Pegar o mais rápido possível Gol do Vem levantamento Arrascaeta Bola sobrou Pro Arão Cruzou Toque de cabeça É gol do Flamengo Felipe Luiz De cabeça No erro da defesa do Vasco Ali na dividida Falha no primeiro pau Um gol De uma forma Que não poderia acontecer No começo do jogo Felipe Luiz De cabeça Flamengo 1 a 0 Dias Pereira Juninho Dá o bote Pra ganhar o lance E o Vasco Sai no contra-ataque Com o Gabriel Peck Em velocidade Acelera garoto Vai fundo Peck Pra invadir a área Bateu pro gol Acertou Golaço Gol Gol Do Vasco Peck 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 neles Receba Flamengo Gabriel Peck Que arrancada O Juninho Cortou a bola Do campo de defesa O Vasco Arrancou Em altíssima velocidade Você confere Andréas Pereira Perdeu a bola Já vi esse filme Juninho Recupera O Peck Arranca Arranca Desde o campo De defesa Golaço Do garoto De Petrópolis Fundo do gol Que finalização Fantástica Receba Alô Luva de Pedreiro Um abraço Vasco Um Flamengo Vem pela esquerda O Flamengo Com o Vitinho Se aquela bola Do lance anterior Não tava impedido Chute de longe Do Arrascaeta Pra fazer O segundo gol Do Flamengo Arrascaeta Deram espaço Ele bateu pro gol E fez aos 44 2 a 1 Flamengo E até agora Não mostraram O lance do impedimento O lance anterior Enfim Tem Tem gente boa Nessa bola Parada do Mengão Arrascaeta Cobrou Curtinho Larão Levantou Pra área E o toque de cabeça É Pra comemorar Gol Do Flamengo Filipe Luiz Na cobrança Descanteio Do Arrasca Ela sobrou Arão Levantou Filipe Luiz Toca Resvala Pro fundo Da rede Pra alegria Da nação Rubro Negra Isso é massa Que o clube É religião É raça Amor e paixão A testada Do nosso camisa De número 16 Faz a festa O torcedor Rubro Negro O Mengão Tá na frente Acima de tudo Rubro Negro Amor maior Não tem igual Gol confirmado Comemora Comemora Com a nação Bruno Pett 1x0 pro Mengão E foi rapidinho A área do Vasco A área do Vasco Vasco vem no contra-ataque Gabriel Peck Flamengo exposto Vem o Arão no pique Gabriel Peck Na direita Bateu Pro gol Gol Do Vasco Do Vasco Do Vasco Aos 5 minutos Uma pancada Do Gabriel Peck Ela bate na trave Direita do Hugo E morre no fundo No fundo da rede Sem chance Pro Hugo Tudo igual No estádio Newton Santos Bruno Pett 1x1 É um Vasco Fechado É um Flamengo Pressionando Vitinho Vem na esquerda Trouxe pro meio Vitinho Soltou Arrasca Eta É pra comemorar Gol Laço Do Uruguai Tá difícil Pode chamar O Arrasca Eta O Vasco Todo fechado Do meio Da rua Arrasca Eta Fez isso aí Pra vencer No estádio Newton Santos Pra garantir A classificação Pra semifinal Explode De alegria O torcedor Rubro Negro E Sevasco E o clube É religião É raça Amor Paixão Acima de tudo Rubro Negro Amor Maior Não tem Igual Faz a festa Nação do Nação do Mengão Arrasca Eta Esse chama A bola De meu Bebezinho Pra vencer No clássico Pra garantir A vaga Na semifinal Dois 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 pro Flamengo Um pro Vasco E a festa É da maior Do mundo Que comemora E vibra Comemora Também Com a nação Bruno Petit A bola Quem sabe O Flamengo É bom Nas bolas Aéreas Arrascaeta Tocou No primeiro Pau Pro Arão Fez o domínio Jogou Pra dentro Da grande Área Cabeçada Do Felipe Luiz Filipe Luiz GOOOOOOOL Filipe Luiz Camisa 16 Na batida Do córner No primeiro Pau Arão Dominou Fez o giro E cruzou Filipe Luiz Dentro da Pequena Área Cumprimentou E colocou No fundo Da rede Abrindo O marcador No Nilton Santos Filipe Luiz De cabeça Faz um Para o Mengão Zero Para o Vascão Filipe Luiz Camisa 16 De cabeça Lacrou Nocauteou Nocauteou Qual foi Qual foi O detalhe Do gol Vinícius A intermediária Chamou Andrés Deixou A bola Passar Brigou Pela bola Ali O Juninho Roubou Pelo Vasco E vem Contra-ataque Agora Do machão Da gama É o Gabriel Peck Correndo Pelo lado Direito Ninguém Marcou Ele bateu Para o gol Bateu Na trave Perdeu a jogada, o Juninho roubou Saiu no contra-ataque rápido, o Gabriel Peck sozinho Ele pegou a bola, foi conduzindo, ninguém chegou Ele da entrada da área meteu um balaço A bola bateu numa trave E foi morrer do outro lado, no fundo da rede Empatando o jogo para o Vasco da Gama Gabriel Peck, camisa 11 Faz um para o Vascão, um para o Mengão Gabriel Peck, camisa 11 Lacrou, nocauteou, nocauteou Qual foi? Qual foi o detalhe do gol? Ao menos No estádio Newton Santos, 1x1 é o placar Mas dá tempo para muita coisa ainda Vem Vitinho, lá pelo lado esquerdo Rolou para dentro, a Rascaeta bateu para o gol 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 Laçou A Rascaeta, camisa número 14 Jogada do Vitinho pelo lado esquerdo Entregou para o Arrasca, jogada característica Ele dominou da entrada da área Ajeitou para a perna direita E fuzilou a meia altura A direita do goleiro Tiago Rodrigues Fazendo o segundo gol do Mengão No Newton Santos A Rascaeta Uruguaio mais amado do Brasil A Rascaeta, camisa 14 Faz o segundo gol do Mengão A Rascaeta, camisa 14 Faz dois para o Mengão Um para o Vasco da Gama A Rascaeta, camisa 14 Lacrou Nocauteou Nocauteou Qual foi? Qual foi o detalhe do gol? Vinícius O Zinho tentou o cruzamento Olha só o Conceição Tá agora pra tirar Descantei pro Flamengo Pelo lado direito A Rascaeta na bola A Rascaeta cobrando o primeiro Pó, bola do Mengão Tá no cruzamento A passada Sensacional Felipe Luiz Gol Do Flamengo Felipe Luiz Escantei cobrado Ela veio no Arão Arão girou pro meio da pequena área E sabe quem tava lá, cara? Sabe quem tava lá? Não era nem Gabigol E nem Bruno Henrique Era Felipe Luiz Que cabeceou como um centroavante na pequena área Abrindo o placar no estádio Milton Santos Agora Flamengo 1 Vasco da Gama 0 E o detalhe, meu amigo Rafael Fernandes O jogador por ali Que é o Ilharão O Ilharão fez o passe Lá vem agora A equipe do Flamengo Recupera o Vasco Contra-ataque em velocidade A bola dominada com o Peque Tem aqui o Nenê Lá vai Peque Embate o Área Bateu cruzada Cada golaço Gabriel Peque sensacional Gol Gol Do Vasco Gabriel Peque Gabriel Peque Carregou em velocidade toda a intermediária do Flamengo Depois Depois de uma jogada perdida Depois de uma jogada perdida pelo Andréas O Peque recuperou Acelerou, meus amigos No campo de defesa, na verdade Ele vem arrancando Ele vem arrancando Ele vem arrancando Davi Luiz Davi Luiz Davi Luiz Davi Luiz veio chegando Ele bateu Cruzado Ela bateu Na trave do goleiro Hugo Souza E morreu no fundo da rede Que golaço do Peque O Vasco Empata o jogo Agora Vasco 1 Flamengo Também 1 E o detalhe Rafael Ali com Davi Luiz Toca a bola Para o Arrascaeta Abre o jogo Na ponta esquerda Para o domínio do Vitinho Lá vem o Flamengo Para cima do Vasco Pressão Tocou Arrascaeta Na entrada da área Vai ter tocha Batida Golaço Sensacional Gol Do Flamengo Arrascaeta Ele dominou lá pelo lado esquerdo Depois da tabelinha Com o Vitinho Vitinho tocou para ele Ele puxou para o meio Ninguém na marcação Ele só pegou ali Rapaz Ajeitou E mandou no canto direito Do goleiro Thiago Arrascaeta Agora Aos 44 Flamengo 2 Vasco da Gama 1 E o detalhe Gilmar